Me diz o que eu faço, se eu nasci pra isso tudo, isso tudo nasceu pra vir pra minha mão Alá, hoje as naves desfilam e já tá tendo fila falando que eu clamo cabrão Esse aí já não tem coração, e se fala te amo em vão Qual que é dessa situação, é que a felicidade tá no meu colchão Me diz o que eu faço, se eu nasci pra isso tudo, isso tudo nasceu pra vir pra minha mão Alá, hoje as naves desfilam e já tá tendo fila falando que eu clamo cabrão Esse aí já não tem coração, e se fala te amo em vão Qual que é dessa situação, é que a felicidade tá no meu colchão Me diz o que eu faço, se eu nasci pra isso tudo, isso tudo nasceu pra vir pra minha mão Alá, hoje as naves desfilam e já tá tendo fila falando que eu clamo cabrão Esse aí já não tem coração, e se fala te amo em vão Tchau Tchau Tchau